Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, que nos acompanham, caros internautas, nossos votos de muita paz. Nos dias gloriosos em que Allan Kardec esteve conosco, ele tinha o hábito de visitar famílias amigas para entratecer considerações em torno da doutrina espírita, mantendo também o relacionamento social. A essa atividade, em caráter íntimo, ele daria o nome de reuniões familiares de espiritismo, porque ali na família, com uma maior intimidade, era-lhe possível debater alguns temas delicados, ouvir os amigos, programar atividades e receber o conforto da grande fraternidade que deve viger entre nós. Então, na manhã de hoje, ao invés de um seminário no estilo workshop, como tem sido feito, com caráter discursivo, nós iremos fazer de conta que estamos em uma sala de amigos e, nesta oportunidade, em um pão cordial, conselheiral, iremos apresentar as nossas experiências a respeito deste mundo transcendental, que é o nosso tema desta manhã. Então, daremos um tom de conversa que poderá servir para anotar algumas dúvidas e, a partir das 15 horas, conforme o programa, apresentá-las, discutirmos e nos deixarmos penetrar por essa doutrina libertadora, para poder explicar o universo, o interrelacionamento, desde o bóson, a chamada partícula de Deus, com o cosmos. Nós somos, somos todos parte desse todo, mas esse todo encontra-se em nós de maneira completa e fascinante. Quando algum de nós perece no corpo físico, não sai do harmônico conjunto do todo. E é a esse respeito, utilizando-nos de imagens equivalentes, que iremos abordar o outro lado, a vida espiritual, que muitos têm dificuldade em compreender. E irei utilizar-me de experiências pessoais, coloquiais, de mais de 80 anos de intercâmbio com este mundo espiritual. Iniciaria recordando que as mais notáveis informações a respeito da vida do Alentúmulo, tem-me-la na Divina Comédia. Apesar de ter sido um poema clássico de Dante Alighieri, ele nos honra com a afirmativa de que foi levado a essa região por um espírito, poeta, amigo, e esteve nas regiões de dor, de angústia, e também numa religião intermediária, que os católicos chamavam purgatório. A primeira luta que este purgatório sofreu foi quando o rei da Inglaterra, desejando divorciar-se da primeira esposa, optou, ante a negativa do Vaticano, por criar a igreja anglicana. Na igreja anglicana não existe o conceito do purgatório. Porém, o mais fascinante é que há duas semanas, o Papa Francisco, este homem incomum, anulou o purgatório do dogma a respeito da vida espiritual. E de uma maneira ousada, fui bem, dizendo que no inferno não existem labaredas, conforme era apresentado na Idade Média, as chamas eternas que consumiam sem desgastar. A visão do Papa Francisco é de uma atualidade espírita profundamente comovedora. A sua coragem de estemor, em homenagem à fé, abre horizontes novos para o melhor entendimento entre os religiosos. Porque, oportunamente, Allan Kardec indagou aos Espíritos Luminares Seu Espiritismo, algum dia, seria a religião dominante? E eles responderam que não. Mas o Espiritismo iluminaria as religiões com alguns dos fundamentos que lhe fazem falta. Toda religião fala de mortalidade da alma, mas as doutrinas ditas cristãs, nada apresentam, senão esses arquétipos de um céu de delícias eternas, e agora, de um inferno eterno, sem a mais mínima condição do perdão, da compaixão e da misericórdia. Felizmente, o Papa Francisco aproxima-nos, demonstrando que céu e inferno são estados de consciência. Exatamente como proclamou Allan Kardec, na obra do mesmo nome, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, demonstrando que não se tratava de algo material, mas sim de uma formulação moral, que o Espírito Eterno experimentaria, cessadas as indumentárias de natureza orgânica. Mais tarde, na Inglaterra, um grande pastor protestante, irá apresentar uma obra que o fascinou, e foi um dos primeiros gritos a respeito da vida imortal. Esteito Moses, ao apresentar a vida além do véu. E logo depois, uma notável médium inglesa, escreveu também uma obra fascinante, que hoje é um dos clássicos do Espiritismo. Voltaremos ao tema. E por fim, nós temos a incomparável obra ditada pelo Espírito André Luiz, ao venerando o apóstolo Francisco Cândido Xavier. A série é de 15 livros, desde o nosso lar, que nos desperta triunfalmente, para conceber a vida, até os trabalhos notáveis, da médium Ivone do Amaral Pereira, a respeito de memórias de consideração. Mas eu havia falado que narraria algumas experiências espirituais. Lembro-me que a primeira vez em que os Espíritos me abordaram a questão, eu ainda era mais jovem, mais inexperiente, e me perguntava como era o morrer. Já que diariamente morremos, pelo menos na consciência, durante o período de sono, certo dia, eu perguntei a Joana de Angelis, como descobrirei que estou desencarnado? Se eu tiver uma parada cardíaca, se for vítima de um acidente inesperado, como me darei conta da desencarnação? Porquanto, em questões desta natureza, como a severo codificador, na primeira parte do livro dos Espíritos, ao abordar perturbações espirituais, ele diz que o perispírito mantém-se impregnado das energias que tipificaram a sua existência. Quando o Espírito se aproxima do médium e diz que está com dores, que ainda se encontra no hospital, ou está em casa, ou está com medo, demonstrando a vida física, que já não existe mais, é uma pregnância das experiências que estão sendo diluídas no perispírito. e a função do psicoterapeuta espiritual, do dialogador, do doutrinador, é despertado para essa realidade, da qual ele tem lembranças, mas lembranças tão vivas, que ele dá a impressão de estarem acontecendo naquele momento. Eis porquê. A tarefa do dialogador com Espíritos desencarnados é muito relevante e exige um tato psicológico muito grande em que o diálogo deve ser mantido com caráter terapêutico, sem longos prazos, sem palavras complexas, sem a nossa terminologia. Por exemplo, o irmão está desencarnado, este corpo já não é mais o seu, ele não vai entender. Fazer uma análise, que bom que estamos conversando. Já notou, por exemplo, que você está se utilizando de um outro instrumento? Olhe para o seu corpo. Talvez você vai ter a surpresa de notar que não é o corpo com o qual estava acostumado. Se for um espírito feminino no corpo masculino, ou vice-versa, será muito mais fácil. Eu, por exemplo, não conheci você há pouco tempo. Eu sou um terapeuta, sou um amigo, que tem o objetivo de lhe demonstrar que aquele golpe que você sofreu, aquela parada cardíaca, não matou a sua vida. É, portanto, um diálogo simples. Eu observo pessoas fazendo verdadeiros discursos, dizendo palavras, o perispírito, do espírito, do psicosoma, que o espírito não está entendendo absolutamente nada. nós compreendemos alguns, mas nem todos nós as entendemos. É muito melhor dizer o seu corpo astral, como é conhecido, o seu corpo intermediário, esta forma dentro da qual está a forma que é a matéria que já se diluiu, para que o espírito possa raciocinar e libertar-se do quântum animal, serviu-lhe de base para a existência física, facilitando o trabalho dos mentores espirituais, que realmente o internarão em lares hospitais, onde realizarão a terapia curativa para despertá-los para a realidade nova. Então, me preocupava como eu ia saber, já que, acontecendo uma morte imprevista e rápida, as impressões são tão fortes e a nossa realidade é aparentemente tão igual que temos dificuldade de conceber a morte. E Joana de Ângeles, muito pacientemente, me disse que toda vez que eu estivesse lúcido, fora do corpo e visse o corpo, tentasse aguardá-la para que me conduzisse nesse mundo novo, na oportunidade. ou tentasse atravessar uma parede, ou dialogasse com alguém, veria que não teria coragem de atravessar um obstáculo, porque a sensação era de organismo físico. Ao dialogar com alguém, não me respondendo, era um sintoma de que algo peculiar havia acontecido. e quando a primeira vez isto me aconteceu e eu me senti fora do corpo e vi-me, eu disse já morri, porque estou vendo perfeitamente o meu corpo. Ainda me deitei sobre o corpo ajustando-me e levantei rapidamente, mas o corpo não atendeu, ficou deitado e eu disse meu Deus, morri. E agora? Eu vou falar com minha mãe que era no quarto vizinho e me aproximei da porta, mas quando eu quis atravessar a porta não tive coragem. Eu digo eu vou me bater na porta, vou arrebentar o resto que sobreviveu. E ali fiquei, ao meu lado estava o companheiro de vida, o Nios, dormindo e eu me aproximei e tentei despertá-lo. Nada. Então eu digo já morri. E aí fiquei esperando o Joana chegar. Nesse íntere o medo da morte foi tomando conta de mim porque ela não chegava. E nós temos dois tempos que marcam nossa vida. A tese é grega. Nós temos o tempo do sol às 24 horas e temos o tempo querios, o tempo da nossa imaginação. Quando estamos sofrendo, o tempo não acaba nunca. Quando estamos alegres, nem dá tempo da gente viver alegria. é o querios, é o tempo da emoção. Mas quando é um problema, uma expectativa, o tempo parece que se arrasta. E nós olhamos o relógio inúmeras vezes dando a impressão que o relógio está parado. Por fim, apareceu-me e aí eu comecei a chorar. Estava morto. Porque ela havia dito que se ela aparecesse para me conduzir a morte havia acontecido. E eu disse, mas minha irmã, eu já morri? E ela respondeu sorrindo, ainda não. Eu achei este ainda muito antipático. Era sinal que estava no processo. Mas sobrevivi e passei a ter experiências sem a minha vontade e depois experiências provocadas pela minha própria vontade treinando desdoblamento. Mas há cerca de um ano, um ano e três meses, eu comecei a acumular pequenas doenças. Um problema de tal natureza, uma angústia, uma breve depressão, uma estranha saudade, uma disfunção orgânica. E como eu tenho um filho médico, é ótimo porque eu não dou paz a ele. cada dez minutos eu estou com uma doença nova. E cada dez minutos ele não me receita nada. Porque ele diz que médium é o paciente pior que existe. Porque se o médico der muito remédio, vai para o espírito que o está perturbando. E o espírito fica mais perturbado ao absorver a quinta essência do remédio. E o médium continua doente. Mas naquele período que começou no dia quatro de abril do ano passado, eu estava realmente muito combalido. Mas desejo dar um detalhe. Não faltei a uma sessão. Nunca. Porque o espírita tem obrigação com o centro espírita. Nós temos um dever. E o verdadeiro espírita deve participar pelo menos de duas atividades doutrinárias por semana. Por que dedicamos 24 horas ao corpo e ao espírito que somos? Quanto tempo iremos dedicar? Então, fosse qual fosse o motivo, somente quando me era impossível caminhar, é que eu mandava informar que não iria reunião. Para demonstrar-me a mim mesmo os benefícios das nossas reuniões espíritas. Está na moda sessão de cura. E eu estive relendo toda a codificação. Desde o principiante espírita até a revista espírita de 1869 quando morreu Allan Kardec. Não existe sessão de cura. Mas, como alguns de nós, por ingenuidade ou porque ouvimos falar ou por falta de conhecimento doutrinário ou talvez por astúcia, desejamos uma clientela. Falamos que no dia X teremos uma sessão de cura. E todo mundo que é doente ou não corre para a sessão de cura. Como se todas as sessões não fossem de cura. É que vale dizer que os guias somente vão na sessão de cura. E nas que não são de cura vão-os mais ou menos. É um grande equívoco. Quando dois ou três se reunirem em meu nome eu estarei entre eles. Palavras de Jesus. Desta forma toda a sessão espírita todo o ato de missa católica todo o estudo evangélico todo o encontro budista toda reunião social edificante atraem espíritos nobres que se aproveitam da psicosfera da mentalidade para trabalhar em favor da nossa cura que deve ser espiritual e não orgânica. Porque se é uma cura orgânica voltamos a adoecer. porque ela está dentro de um quadro mérito débito. Eu estava presente ao lado de Chico Xavier na visita que ele Valdo Vieira e nós fizemos ao médium José Arigol que em transe com o doutor Fritz disse ao Chico você está com essa doença na vista faz mais de 40 anos e eu posso curá-lo agora. Quer que eu opere? Chico disse não senhor porque aqui é o efeito expurgatório de atos meus e eu estou expurgando e já estou acostumando com a dor do olho se o senhor me curar o olho a doença vai aparecer em outro lugar que eu não estou acostumado aí vai me doer muito mais portanto deixe esta com a qual eu já estou acostumado porque a verdadeira cura é de dentro para fora poderemos evidentemente realizar uma reunião especializada aplicarmos a terapêutica do passe fazermos meditações magnetizarmos a água com este objetivo mas dando a impressão que quem vai a esta reunião cura-se e quem não vai não se cura é um engodo para atender e atrair clientela daí nós devemos atrair pessoas para as palestras doutrinárias para curar a doença do e no espírito a fim de que não se manifeste via perispírito em nosso corpo mas então eu estava bastante doente a partir daquele dia 4 de abril do ano passado e me fui debilitando emagrecendo e como nós brasileiros quase todos temos um pouco de médico eu comecei a meditar no sintoma insônia inapetite cansaço emagrecimento câncer agora aonde vamos ver onde é que está doendo na minha idade naquela época 89 anos era evidente que um câncer de próstata seria o mais provável então eu me submeti nesse período a 6 biópsias porque o meu urologista dizia que eu estava com câncer fazia o toque constatava mas nas peças tiradas para a biópsia davam negativas e ele desejoso que eu tivesse o câncer de próstata afirmava que eu tinha um câncer de próstata e como era muito delicado eu dizia nessa idade imagina nessa idade 89 uma bobagem o câncer de próstata no homem é perfeitamente normal e eu dizia para a próstata você é muito mal educada porque eu lhe trato bem tenho com você todo o respeito até oro por você você não vale quase nada Deus lhe colocou para a amargura da criatura humana porque você só tem uma função que é produzir uma substância para diluir o espermatozoide e agora vem com esta conversa de virar uma ameixa enrugada seca feia negra negativo meu bem você vai voltar a ser aquela ameixa verde linda bem acessível e então a coisa foi piorando e eu já encontrei uma metástase porque nada melhor do que ser doente inspira pessoas e alguns amigos que convivem comigo perguntando Marivaldo você está muito magro hein eu digo não é AIDS eu já fiz o teste não é AIDS pode ficar tranquilo será câncer eu digo só Deus é que sabe pelo tempo eu já deveria ter alguns sintomas e nesse dia que eu falei eu tive um sintoma porque eu sou uma pessoa que medita muito e que aproveito todo o tempo vazio para fazer meditação visualização para pensar assisto um pouco televisão para não me contaminar das boas notícias e desta forma eu estava sentado à cama orando e orando com a alma quando desmaiei desmaiei caí da cama imagina a essa altura mas é que eu estava sentado e caí para frente porque toda vez que nós cairmos devemos cair para frente porque ao levantar já é um passo adiante cair para trás é azar porque atrás é um passo muito bem e naquele momento em que eu perdi a consciência eu vi-me sair do corpo de pé e vi o bolo de carne enrolado lá embaixo eu aí me olhei com certa simpatia e me lembrei de Francisco de Assis quando ele estava morrendo severo exigindo muito Frei Leão que era seu confessor disse-lhe meu pai eu conheço um homem de 44 anos que tem um jumento e que é muito perverso com este jumento há 44 anos o jumento carrega de um lado para o outro e ele é duro com o jumento maltrata faz o bichinho passar fome usa o látego silicia-se e eu achei que deveria consultar-vos o que é que eu devo fazer com este homem perverso e Francisco logo brilhou os olhos e disse eu o conheço perguntou se eu o conheço traga-o aqui e se eu não o conheço vá buscá-lo agora para que eu o repreenda como é que ele faz isto com o suave jumentinho Frei Leão sorriu e disse este homem sois vós e o vosso jumentinho é o corpo está cego tem um câncer tem ranceníase tem desclarecimentos contínuos e o meu pai ainda usa o silício como pode maltratar tanto esse jumento que o carrega pacientemente por 44 anos então São Francisco teve um insight começou a chorar e acarinhada aquele corpo cobalido e dizer perdoa-me meu querido jumentinho por te tratar tão mal mas nesse dia ele morreu gera tarde demais e quando Joana de Anjo me contou essa história diariamente eu agradeço não ao meu jumento vou usar uma palavra que Chico Xavier gostava muito a esta besta de carga e ele usava de uma forma peculiar porque nos anos 40 ele teve tuberculose e sabendo que ia morrer ele estava muito debilitado sentou-se ao portal da cozinha de sua casa que dava para o quintal e estava ali tendo ligeiras hemoptizes quando chega Emmanuel e o Chico se comoveu e perguntou meu irmão já chegou para o meu desencarne para a minha desencarnação aliás não existe a palavra desencarne porque desencarne seria no boi tirar a carne do boi ou do animal qualquer já chegou a hora da minha desencarnação e Emmanuel disse não sabia que o senhor ia desencarnar agora sim eu estou morrendo se eu chegar aí o senhor tomar conta de mim e Emmanuel disse hoje eu não posso eu estou muito ocupado até logo e ele ficou deprimido começou a chorar então apareceu ele Sheila a enfermeira alemã e Sheila muito doce perguntou porque estava tão triste Chico porque estou morrendo porque estou morrendo cheirinha e queria saber se você me receberá quando eu chegar aí do outro lado ai Chico não posso estou ocupada com Emmanuel que está me chamando e ele ficou mais infeliz então veio Dr. Bezerra e suavemente perguntou como vai meu filho ele aí mudou de técnica Dr. Bezerra o senhor poderia conseguir para mim um remédio qualquer para esta besta Dr. Bezerra disse olha Chico eu não fui veterinário mas eu vou ver o que é que consigo para você e passou ele um remédio de veterinário então ele tomou e a besta continuou quando ele teve o primeiro infarte ele disse a besta caiu do décimo segundo andar para o sexto na próxima queda vai se arrebentar do chão eu então me dei conta de que aquele corpo da besta que me carregaram por tantos anos havia terminado a experiência aí eu orei agradeci muito ao corpo e fiquei aguardando a chegada da benfeitora mas aí houve um interregno que eu não lembro lembro-me de que eu vi um vale mas um vale de uma tonalidade muito especial não era verde era de tonalidade azul e eu me sentia sentado na frincha de uma rocha e uma cordilheira que terminava no vale abruptamente a regular distância uma comunidade mas uma comunidade algo diferente da comunidade terrestre eram edificações circulares na grande maioria hexagonais ou em torres muito pontiagudas sentado ali naquela parte da pedra e olhando eu escutei uma voz você se encontra na colônia redenção de onde saíram os companheiros da nossa casa centro espírita caminho da redenção que completou há dois dias setenta anos e aqui está a comunidade que deu origem a nossa instituição na terra note que você está sentado sobre uma pedra e você vai ver o que é o todo você vai ter que sentir as vibrações da pedra no seu corpo porque tudo que existe vibra porque a vibração sublime é a inteligência suprema do universo a causa primeira de todas as coisas a definição que os espíritos deram sobre Deus número um em o livro dos espíritos então eu me senti integrado àquela paisagem que eu chamei o planeta azul senti-me e senti que vibrava que a pedra a rocha vibrava comecei a sentir peculiar sensação da vibração da pedra do vento que soprava da natureza eu não era independente era algo cuidado do raciocínio para não cairmos o panteísmo era uma sensação e nessa sensação eu sentia a alma das almas e percebia que naquele lugar preparavam-se espíritos para virem à terra especialmente neste momento então eu pude flutuar ao invés de erguer-me eu pude flutuar mas uma sensação muito agradável aquela sensação de elevador quando desce suavemente e produz algo muito peculiar na perda da gravidade terrestre a gente perde o peso e se sente flutuando então eu me sentia flutuar sobre aquela comunidade da qual eu fazia parte e depois de alguns instantes eu podia perceber os detalhes detalhes que fazem lembrar os detalhes da vida vegetal animal e carnal que nós temos na terra parênteses eu perguntei um dia a Manuel Filomeno de Miranda como é a vida espiritual e ele me deu essa definição aqui nós temos tudo que vocês tem aí mas nem tudo que nós temos aqui vocês tem aí enquanto vocês trabalham com a mente as mãos com gruas com elementos nós trabalhamos com a mente usando o fluido cósmico ou universal temos mentes privilegiadas para as edificações edificações que fazem lembrar aquelas de natureza terrestre então aquelas de natureza terrestre são muito grosseiras em relação às nossas que são algo etéreas e algo físicas entre aspas porque o bóson que é a mais mínima micropartícula a ponto de ser chamada a partícula de Deus é energia e é matéria a semelhança da luz que em determinado momento é energia um campo vibratório e em outro momento é matéria porque ela tem a luminosidade eu tentei compreender e compreendi então é algo que nós plasmamos com os nossos atos esses atos criam imagens as imagens concentradas materializam-se toda e qualquer edificação terrestre começa na mente primeiro se pensa depois se formaliza desenhando fotografando usando a computação gráfica ou mesmo partindo para o material aqui também há uma ligeira diferença que é falar sobre coisas desconhecidas com palavras conhecidas então nós dizemos o hospital isso tem impressão que o hospital terrestre é algo semelhante ao hospital terrestre porém de estrutura específica que ainda não podemos realizar com nosso pensamento na terra senão por ocasião das materializações que o ectoplasma se condensa em contato com oxigênio do ar e fica no estado denso e ao mesmo tempo é resultado da parte externa da nossa célula do ectoplasma da parte externa da constituição celular se eu não estiver sendo entendido na hora da pergunta tarde voltemos ao tema eu me sentia algo sensação eu me pegava e sentia mas não era esta sensação eu sentia algo que me dava percepção mas era uma percepção muito agradável como a evocação de um momento feliz em que nós fechamos os olhos e re-experimentamos o momento feliz sem estar fisicamente naquele momento feliz então eu me lembrei de minha mãe sem nenhuma conotação freudiana por haver sido a pessoa a quem mais eu me liguei durante a vida física e repentinamente eu me senti numa área que me fazia lembrar o jardim como as flores estranhas os lírios muito mais altos com um metro de haste aproximadamente e com uma circular de talvez dois palmos uma tonalidade azul muito pronunciada e algo que me fazia lembrar um banco de jardim eu me sentei e era anatômico ao me sentar ele acomodou os glúteos os ossos e eu me reclinei e ele se amoldou ao meu corpo dando-me uma sensação de uma poltrona de espuma muito delicada que me envolvesse a matéria como se fosse um molde ao meu lado estava minha mãe mais jovem porque os espíritos lúcidos rejuvenescem a velhice é da matéria eles mantêm às vezes aqueles traços para se fazerem identificados mas normalmente tornam-se muito mais jovens a tradição nos mostra o anjo todos os anjos tem o mesmo rosto não diferem muito em traços morfológicos como os nossos rostos no além nós temos os traços mais ou menos dos 20 a 25 anos olha que coisa agradável a gente morre murcho como uma azeitona velha e agora aparecer como uma azeitona nova é muito compensador mas aparecemos joviais com uma coloração interna como se nós fôssemos feitos de uma substância suavemente transparente com uma luminosidade interior que sai e que nos dá um peculiar brilho como os antigos abajus que se colocavam à cabeceira da cama somente que estando minha mãe ao meu lado eu perguntei mãe eu já morri e ela disse não meu filho você está em visita fazendo uma experiência da sua desencarnação que será em breve mas como breve dos espíritos é uma coisinha bastante demorada eu me lembro de Kardec em breve o espiritismo já se passaram 170 anos e o breve ainda não chegou que demora em mais 170 mas é um breve que vai mudando lentamente para melhor e ainda diz mas mãe eu ando tão doente sem forças algo estranho porque o fluido vital que ele foi dosado para a atual reencarnação está esgotando-se e está havendo a morte das células sem a mitose a repetição na mesma potência de um jovem já é o morrer suavemente mas você teve uma moratória vai viver um pouco mais por isso foi trazido para aqui para receber uma terapia está vendo este lírio sinta-lhe o perfume eu me voltei e o lírio estava mais ou menos nesta altura em que eu me encontro eu me voltei aspirei o perfume do lírio não era semelhante ao nosso lírio dos pântanos dos lagos dos jardins era um odor muito especial levemente com o odor de EPR e de uma substância medicamentosa eu fui absorvendo de olhos fechados e percebi que ao absorver o cheiro o odor o olor havia algo pastoso eu olhei era o lírio desfazendo-se ele desfez-se até a haste final e eu percebi que o meu corpo ficou luminoso semelhante ao modelo de fisiologia anatomia que houve no passado um boneco transparente com as artérias e as veias verde e vermelho luminosamente para poder dar-se aulas da circulação do sangue etc eu vi que a potência verde era muito maior nas grandes artérias então vi que na região da prostata se havia alojado uma bolha de luz azul que foi sendo absorvida pelo organismo e então mãe me tocou e me trouxe de volta a postura que o móvel modelou e então senti algo na temperatura como se fosse um leve calor e ela disse você está levando tono vital para um determinado período da vida e a doença as doenças vão passar mas eu fiquei tão contente de não ter que tomar daquela injeção que dói mais do que a desencarnação então ali ela disse agora volte ao corpo que ainda está no chão volte ao corpo levante e eu senti-me no quarto as viagens eu nunca havia notado só recentemente então eu vi o meu corpo caído de bruços e ela me pegou docemente me dobrou eu despertei sentei-me na cama e me deitei depressa para não cair de novo que eu não sou tonto uma vez basta e aí eu comecei a sentir um vigor como se houvesse recém-nascido então eu melhorei grandemente tinha uma viagem que eu faço a Europa há 32 anos ia visitar 14 países 28 cidades em 32 dias foi-me possível realizar toda esta jornada carregando malas carregando livros não pagando excesso para poder dar maior lucro para beneficiar a mansão do caminho vendendo os muito baratos para beneficiar os amigos que não tem ainda livros brasileiros que moram na Europa alguns estão traduzidos a 16 idiomas mas um bem-estar muito grande porém com uma peculiaridade me aguçou a mediunidade com aquela percepção e aquela aquele aumento de tempo e eu notei que estava com a percepção mediúnica mais avançada digamos que com uma dupla vista uma dupla audição e algo dentro algo fora do corpo que nos primeiros dias foram muito embaraçosos eu me servia de uma pessoa amiga para segurar no braço para não tropeçar nos espíritos adaptar novamente a vista adaptar novamente a minha vertical da gravidade e então notei algo peculiar eu estava a ver acontecimentos reais que eu não captava na atualidade e tendo que fazer uma viagem a Dublin na Irlanda fui com um grupo de amigos de Londres para o aeroporto que no aeroporto eu percebi um movimento inusial que eu tenho usado muito Charles de Gaulle três, quatro vezes por ano e conheço a agitação daqui do aeroporto de outros aeroportos mas desta vez eu percebia verdadeiras lutas ocorrências de lutas quem quiser acreditar acredite quem não quiser não faz mal pode não acreditar porque talvez eu também não acreditasse e houve batalha mais uma batalha orgânica aconteceu que meses antes os benfeitores me pediram para reler o capítulo 14 de A Gênese A Gênese o último livro de Kardec capítulo 14 A Geração Nova em que Kardec fala da mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração e então ele fala da nova leva de espíritos que está chegando à terra para promover o progresso do nosso da nossa civilização esses espíritos estão reencarnando-se já alguns deles com uma alta dose de problemáticas emocionais se observarmos talvez graças à diagnose mais fácil graças à engenharia genética às conquistas da moderna ciência pela cibernética os diagnósticos hoje são muito mais fáceis em 1980 o psicólogo teve a oportunidade da costa de separar o transtorno do pânico do transtorno depressivo antes era somente um transtorno maníaco depressivo a partir daquela data da costa o grande psicoterapeuta conseguiu fazer a sintomatologia numa perfeita análise de todas as características do distúrbio do pânico com a depressão podem estar conjugados mas são dois distúrbios ou pode haver um sem a presença do outro e dessa forma muitas enfermidades que estavam com o diagnóstico equivocado passaram a ser reclassificadas algumas questões ontológicas passaram a receber certa dignificação como a questão ânima e ânimos respectivamente no homem e na mulher o problema das manifestações sexuais na sua variedade de cinco manifestações típicas do comportamento sexual apresentando no código das doenças que não se trata de uma patologia mas de uma experiência biológica do processo evolutivo como Kardec narra muito bem nas questões duzentos duzentos e um duzentos e dois de o livro dos espíritos dando lugar hoje aos casais homossexuais e etc que então houve um avanço muito grande da diagnose e consequentemente da terapêutica no entanto se nós observarmos a criança moderna veremos que geneticamente houve a olhos vistos uma grande mudança as crianças nascem com uma vivacidade que nos surpreende até há uma anedota a esse respeito que uma criança nasceu com a mão esquerda fechada os pais tentaram abrir nada a mãe tentou quando foi na hora do pai ele disse vou abrir nem que lhe quebre os dedos então a criança abriu a mão e quando ele olhou estava lá o anticonceptivo eu acho que não entenderam a criança trouxe o anticonceptivo que a mãe tomara para não fecundar daí virou uma criança pegou o anticonceptivo no meio do caminho e tudo ficou natural então nós vemos a criança nascer praticamente sorrindo viu-me na internet segurando o dedo do médico e também algumas psicopatologias que agora não são mais patológicas são uma certa maneira de ser e de expressar-se o autismo nunca tivemos tanta criança autista quanto hoje e nunca tivemos diagnose tão fácil para poder demonstrar que muitas crianças tidas como ebefrêndicas a loucura dos jovens a esquizofrenia dos jovens são apenas autistas lidando com autismo nesses últimos cinco meses tenho aprendido com um médico autista equatoriano o doutor Juan Danilo Rodrigues as características típicas e a definição que deu Joana de Ângeles é uma certa maneira diferente de expressar-se o autista é muito inteligente portador de uma grande memória não olha diretamente aos olhos de ninguém está sempre de vista baixa e tem as radiações do autismo em vários graus desde o autista agressivo que se bate na parede ao imobilizado até aqueles que tem sintomas de autismo e um dos sintomas básicos é que o autismo não tem emoção não ama não odeia não tem ciúme não tem mágoa é algo neutro emocionalmente e quando o doutor Juan me falava dessas características eu me lembro de um prêmio Nobel de física que se transformou em película cinematográfica autista e de extraordinários autistas hoje no mundo artistas cientistas chefes de empresa que não obstante o autismo o alto nível intelectual intelecto moral porque não tem tendências sexuais perturbadoras quando isso ocorre já é uma outra patologia no autismo clássico há uma certa ingenuidade porque não sentindo emoções não sente de imediato os prazeres orgásticos e isso eu fui perguntar aos espíritos o de que se trata porque crianças especiais com várias síndromes com retardamento da fala com esta mobilidade quase insuportável imperativas e eles me explicaram que são esses espíritos de outra dimensão cujo perespírito é diferente do nosso reencarnando-se na terra e produzindo em nosso sistema nervoso simpático problemas entre aspas de natureza autista ou certas paralisias cerebrais para poderem aumentar o número de neurônios abrindo espaço para na terceira ou quarta geração nós termos o biótipo das gerações futuras que caracteristicamente será mais alto biotipicamente mais jovial sem essas emoções de baixo nível porque estaremos num mundo de regeneração façamos uma oração íntima agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias nossos familiares e da mãe santíssima que venda por nós nós te pedimos Jesus por nós próprios por aqueles a quem amamos por todos quanto nos amam nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal que sejam felizes e nos deixem em paz pela nossa casa nossa casa querida aonde procuramos viver as tuas lições também te pedimos em favor dos espíritos maus que se comprazem nas perseguições ao bem lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados nós te suplicamos pela paz em nossos corações pela paz pela paz em nossa família pela paz no Brasil e na terra abençoa nossa torna medicamento salutar para nossas necessidades benditos benditos os dias do senhor agradecemos te tudo esta noite suplicando te que nos acompanhas de volta a família em teu nome recordando a paternidade divina e a mãe santíssima pelos espíritos bons que nos vem socorrer encerramos a nossa reunião com votos de muita paz améns améns améns